Muito bem, está na hora do povo ter voz aqui na JBC, você vai ver a Bronca do Povo. Bronca do Povo Hoje a Bronca do Povo está com os moradores da rua Marechal Deodoro da Fonseca, lá no bairro de Campinas, aqui em Goiânia. Eles estão cobrando o usual, iluminação pública e também sinalização de trânsito, para evitar acidentes. Eu e você vamos entender melhor agora com Maira Oliveira e Alano Mota. A falta de iluminação em um único poste de energia tem deixado a rua Marechal Deodoro da Fonseca toda no breu. A reclamação dos moradores de Campinas, em Goiânia, chegou através desse vídeo. Eles não aguentam mais a situação e pedem uma solução. Esse poste está aí só de paisagem, né dona Hilda? Só de paisagem mesmo, é só enfeite. Ele acende e apaga, acende e apaga. Eles já vieram várias vezes, olharam, mexem aí nesse poste e não resolve. Eu pago R$ 13,00 de energia aí da rua, né? Que vem no meu talão. É, vem a taxa de cobrança da de cobrança e nada é feito. Nada é feito. Está aí no escuro, né? Vamos conversar aqui com outros moradores, porque esse é o último poste da rua. Aqui a Kenny, que é a advogada, ela vai falar com a gente. Ela já entrou em contato com a Prefeitura de Goiânia, mas nada foi resolvido. É isso mesmo, Kenny? É isso mesmo, nada foi resolvido. Nós temos a situação dessa rua não ter saída, então a noite aqui fica muito escuro o final da rua. Nós já tivemos situações de acidentes, que as pessoas bateram na bancada ali atrás, por falta de iluminação, né? Fica perigoso para nós, moradores, fica perigoso para os nossos carros, até porque as pessoas descem em alta velocidade sem saber que a rua não tem fim, né? Ou melhor, ela tem um fim aqui e acaba acarretando em acidente, fica mais perigoso para nós. Eu coloquei na minha casa um refletor, mas nós sabemos que a obrigação é da Prefeitura, né? Eles já mexeram e a lua continua com essa intermitência. Tinha que ter uma placa avisando do final da rua, que é essa daqui, né? Que é a Marechal da Loura de Fonseca, porque senão pode causar, causa, já causa muitos transtornos aqui de pessoas que erram a rua, acham que aqui é uma saída e vem, quase que pega aqui, ó, batendo ali embaixo no final. Porque acaba tendo dois problemas, né? A falta de iluminação aqui no final dessa rua e a falta de sinalização no final, né? Como eu falei, esse poste aqui não deveria ser o último, aí ele poderia ver isso aí, ó. Transportar mais um poste ali para baixo. Mas esse seria um grande benefício aqui para nós, né? Muita certeza dá para entender o anseio da população e a gente recebeu uma nota de resposta. Porque a Secretaria Municipal de Infraestrutura nos respondeu, dizendo que uma equipe vai até o local para fazer o serviço necessário. Diz também que a população pode sempre encaminhar suas reclamações e solicitações pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. Você tem no seu smartphone? Eu baixei no meu, já fiz algumas reclamações, mas penso que é preciso ter mais agilidade. Já a Secretaria Municipal de Mobilidade informou que nessa semana vai ser implantada a sinalização vertical para informar a existência da rua sem saída. Assim a gente espera e assim a gente segue aguardando. Obrigado. Obrigado.